Sempre que sonho algo assim, se torna realidade. Eu não quero que aconteça de novo. Já imaginou se acontecer? Ter acontecido não significa que vai acontecer de novo. Se eu mesma não abrir, não ser aperto por ninguém. É um incêndio? A casa tá pegando fogo. Vai lá fora e chama os bombeiros. Não pode ser. Igual o meu sonho. Não pode ser. Vovó! Não, Lou! Lou, não, para!